Não me dão para o povo, aqui é basicamente furto e roubo individual, porque se for formação de quadrilha já tem outros agravantes no Código Penal, não no APJ3, e ao mesmo tempo a expressão reiterada não contempla nenhuma lógica do Código Penal, mesmo do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a gente faz esse desastre. Se tivesse tido um debate razoável, coisa que não se conseguiu pela intransigência e incapacidade do relator... Capacidade é o que nós vemos que falta no pessoal, sobretudo na deputada que veio me atacar. Ela falou de formação de quadrilha, o crime de formação de quadrilha nem existe mais. Corte rápido. Faca. É tramontina. O que existe é a associação criminosa, mas a gente já está acostumado com os ataques de pessoas que não têm a capacidade de trazer esse debate. A questão da palavra reiterada, isso não é uma invenção nossa, não há nenhuma subjetividade, até porque todos os tribunais utilizam esse termo. Isso já está no nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação penal, caso ela também estudasse um pouquinho a nossa legislação penal... Saberei que já vem com esses termos há muito tempo. Diversos dos nossos diplomas legais, tanto a lei 11.343, não sei se ela sabe qual é... Legislação de drogas, o nosso código penal, todos falam de condutas habituais e reiteradas. Legislação de drogas, o nosso código penal,